Ai ai! Nossa senhora, eu estava aqui vendo essas pessoas se divertindo na praça! Ô tiozão, toma chute trouxa! Tchau tia! Nossa, eu fui bem idiota, diz que é uma pessoa! Ah, o Vino anda me ensinando umas besteiras que não era pra eu aprender! O meu papai, o minha aranha fica muito chateado comigo! Quem tá aqui? Quem é esse? Parece que tá procurando alguma coisa! Ei senhor, você quer ajuda? Ah, um bebê inofensivo sozinho! Vino! Oi bebê! O que você quer comigo? O que o filho do homem aranha está fazendo sozinho aqui na praça? Ai, eu estava incomodando algumas pessoas! Incomodando? Ah, estou gostando! Bebê, por um acaso, seu pai está onde? Quem? Meu papai está na lua de mel! Como mãe? Nada a praça! Pera aí então, deixa eu dar uma checada! Eu estou bem sozinho aqui, não tem ninguém pra me salvar caso eu morra! Mas por que você quer saber disso, Vino? Calma, estou olhando no Maze Bank, naquele guindaste! Seu papai não está por aqui mesmo! É porque eu tenho essa coisa que eu quero te mostrar! O que você quer me mostrar, meu amiguão? A bazuca tira poderes de herói! Bebê, isso é um sequestro! Você está preso! O que? Não, não, não! Por favor, não me sequestre, senhor! Eu sou uma criança! Eu vou fugir, eu vou fugir desse maluco! Não, eu vou acabar com seus poderes! Toma! Ele deu a bazuca na boca! Toma! Ai, droga! Volta aqui! Toma! Isso, consegui! Agora eu vou pegar meu veículo! Eu vou... Eu vou... Eu vou ser sequestrado por você? É, é isso que eu estou falando! Você não está entendendo! Sobe dentro dessa jaula aí, garoto! Ai, droga, droga! Eu vou entrar na jaula, mas que procalha! Ai! Calma, calma! Como é que eu vou subir aqui? Eu sou muito pequenininho, Vino! Ai, sobe aí, bebê! Dá os seus pulos! Você é o filho do Homem-Aranha! Ai! Nossa, eu estou super preso dentro da jaula! Droga! Galera, olha que doideira! Parece que o Venom sequestrou o filho do Homem-Aranha e colocou ele dentro da jaula dessa picape! Eu fiquei sabendo que no vídeo de hoje o bebê Homem-Aranha vai ficar desaparecido e com certeza é por causa disso! E a missão do Homem-Aranha vai ser encontrá-lo até o fim do vídeo! Então vamos acompanhar essa história até o final pra gente ver se ele vai conseguir ou não resgatar o seu filho e se eles vão conseguir voltar a ser uma família bem infeliz e unida novamente! Fica até o final comigo porque eu também estou super curioso pra saber como vai desenrolar essa história! Então, bora ver o que o Venom vai fazer agora! Ai, ai! Por favor, não me machuca, Vino! Ai, os pâncreas! Vou te levar para o interior e o teu pai nunca vai te achar! Não, não, por favor! O meu papai, ele é o melhor papai do mundo! Ele não vai deixar você fazer isso comigo, seu infeliz! Ele está de férias com a sua mãe! Nunca que ele vai lembrar de você! E eu vou fazer um experimento com você! É claro que ele vai lembrar de mim! Boa! Boa! Ai, alguém me ajuda, por favor, papai! Eu estou preso! Vamos para o interior! Ah, verdade que você está me levando, Vino! Ah, nós estamos... Eu estou te levando para um lugar muito secreto que irei fazer uma armadilha para o seu pai! Ai, não! Opa! Chegamos na velha construção da família Rambo! Ai, não! Pronto, bebê, aqui... Eu vou perder esse carro, mas eu vou acabar com o seu pai! O que você vai fazer? Rezinha aqui no meio dos explosivos! Se você bater, vai explodir, Vino, pelo amor de Deus! É, por isso que eu sou um bom motorista! Pronto, agora sabe o que o Vino vai fazer? Você fica caladinho aí, garoto! Vino, por favor, toma cuidado! Não me explode, Vino! Aqui! Ai, caramba! Galera, parece que o Venom está bolando uma super armadilha para o pai do Homem-Aranha! Nossa, para o pai do Bebê-Aranha, quero dizer, né? Ele está botando vários explosivos ali, ele botou a picape entre dois explosivos! Para quem não sabe, no GTA V, esses tubos, assim, grandes, são explosivos, galera! Se alguém atirar ali, estoura tudo e mata todo mundo à sua volta! Então, vai ser muito difícil de eles fazerem o resgate do filho deles! E tomara que ele não chame mais alguns vilões para cuidar ali da ocasião, né? Ai, caramba! Vino, você está botando mais explosivos que a vida! Isso, e agora eu vou colocar sabe quem? O quê? Os meus súditos Hulk vermelhos! Olha lá! Ai, droga, droga! Tomara que o papai consiga entrar aqui! Ai, caramba! Eu não acredito que o Bebê-Aranha fez isso com um bebê Homem-Aranha! Eu vou ter que salvar o meu filho! Ele está no meio daqueles explosivos! O que o Bebê-Aran vai fazer agora, hein? Haha! Pronto, meus súditos! Quando o Homem-Aranha chegar, vocês podem acabar com a raça dele! E se ele der um jeitinho em vocês, explodam tudo! Principalmente esse bebê! Hahaha! Ai, que delícia! Caramba, eu estou muito encrencado! A Spider-Gwen já deve estar chegando aqui daqui a pouco! E ela vai me ajudar nessa missão! Porque a gente tem que resgatar o nosso filho! Mas galera, o Homem-Aranha está super encrencado! Velho, nossa senhora! Amor, nossa senhora! Está até fazendo barulho de areia, galera! Ai, ai! Nossa, que doideira! Que doideira, cara! Ai! Tá, agora o que o Homem-Aranha vai ter que fazer? Eu acho que ele vai ter que... Junto com sua namorada... Ai, a namorada chegou! Oi, amor! Amor? Olá, amor! Oi, tudo bem? Tá coçando a cabeça por quê? Machuquei? Não, olha ali pra frente! O nosso filho foi sequestrado! O quê? Quem fez isso com o nosso bebezinho? Foi aquele maldito do Venom, amor! Você não contratou uma babá de boa pro nosso bebê? Ah, eu contratei a Jaqueline! Ela é a mais barata! Ah, é a Jaqueline! Aquela... É! Amor, então! Ah, a gente vai ter que dar um jeito de salvar nosso bebê! Ah, tá, tá, tá bom! Vamos salvar nosso bebê, então, ô... Ô, 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 Spider-Man! Ai, meu Deus! Olha, eu vou na frente! Vou me escondendo e você também! Vem, 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 vem! Vem, vem! Ai! Mas, Werner, a gente tem que tomar cuidado porque se a gente explodir tudo, o nosso bebê vai morrer! Ai, meu Deus! Eu tô até com medo de dar um tiro no Hulk porque se explodir eu tô ferrada! É verdade, o pior é que a bala... Pronto, veio um! Não! Ah! Não, 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 não! 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 Pega, pega, pega! Corre, corre! 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 Hã? Corre! Corre! Deu tudo... Porra, o Werner... Corre, amor! Deu tudo certo, já era, o carro... Deu tudo certo, pronto! Amor, será que deu certo mesmo? Meu Deus do céu, amor! Ó, ainda bem que você tomou aquela pílula de contra-explosão! É! Nossa senhora! O Venom, ele prendeu um carro e que não tinha como fugir! Ele foi muito inteligente! Sabe o que eu vou fazer? Ele é muito inteligente, mas eu sou mais! Mulher é muito mais inteligente que homem! Ai, prontinho, amor! Boa, amor! Pronto! Ai! Obrigado! Isso é o que você faz que eu sou a princesa! Ai, pronto! A gente só pula o nosso bebezinho das garras daquele nojento! É verdade, agora o que a gente vai ter que fazer é derrotar ele! Ele deve ter ido lá pra cidade, vamos ter que derrotar ele em família! Isso! Nossa, você vai dar um trabalheira no menu pra gente configurar isso tudo! Mas vai ficar muito legal! Galera, agora a família do Homem-Aranha vai lá no centro derrotar o Venom! Vambora! Ai, caramba! O Venom tá aqui! Não, não pega ele! Eu vou pegar você, Venom! Pô, suponho! Como que você escapou? Ai, toma! Como que você escapou, Homem-Aranha? Eu liberei o meu filho, você prendeu o meu filho! Não, 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 não! Pronto! Ai, meu Deus do céu, você é muito forte! Toma, Venom! Ai, toma, sai daqui! A sua sorte que eu tô sem lançadores de teia! Sai daqui! Ai, toma! Ai, errei! Você é muito baixinho, Homem-Aranha! Ai, não prefiro que você virar um bebê Venom! Toma! Calma! Ah, bebê Venom é meu filho, vai acabar com você porque ele é muito mais forte! Não, 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 não posso, não posso! Volta aqui, Venom! Toma! Toma esse supapo, otário! Toma! Ai, ele virou um bebê! Olha quem eu virei! O bebêzinho que vai comer seu prâncreas e o seu bumbum! Eu vou comer tudo seu, Homem-Aranha! Ai, droga! Bazuca, 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 bazuca! Vou acabar com sua raça, otário, velho, daqui! Ai, o bebê Venom, galera, ele é pior do que o próprio... Eu sou o pior de tudo! Ele é pior do que o Venom porque ele é tipo o baby zumbi do Minecraft, tá ligado? É pior do que o próprio zumbi. Vou te engolir, olhos, plenclas, pulmões! E agora a hiper, mega, sabe o quê, Homem-Aranha? Sabe o quê? Fíger FX? Isso! Ah, não! Ele tá explodindo! Poderes do Coringa! Ah, pia, 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 toma! Ah, não! Por último, Homem-Aranha! Ele tá explodindo o Kriptonita em mim, a minha fraqueza é Kriptonita! Ih, não! A fraqueza do super nome é Kriptonita! Então, eu sou de boa contra isso, otário! Ah, você é contra uma britadeira que eu vou comer! Ah, sua nariz! Ah, eu tô cansado, eu tô cansado! Tá cansado com o meu poder do cansaço! Ai, 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 ai... A britadeira não, a britadeira não, baby! Ah, minha mal, a minha mal, baby! Não jamais vai soltar a teia! Já sei o que eu vou fazer! Eu vou pegar esse caminhão! A única fraqueza do bebê Venom é ser atropelado por caminhões, então... Que cerveja! Eu odeio Itaipava! Eu odeio a cerveja Itaipava! Vagabundo! Qual foi, Tuzão? Vai tomar, hein! Pensei infeliz! Toma aqui! Eu tava numa aventura! Lixo! Você é muito devagar! Tem que ser arrepelante igual um bebê! Ai, não! Eu odeio Itaipava! Eu vou acabar com o bebê Venom! Eu prefiro o Lokinec da Heineken! Toma, bebê! Ai, eu quero Heineken! Galera, parece que o Homem-Aranha conseguiu derrotar o bebê Sonic, o bebê Venom e o Venom! E aí, a gente conseguiu liberar a nossa família e salvar o nosso bebezinho do mal! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Até a próxima! Valeu, falou e fui! Agora, amorzinho, vem aqui que eu vou te dar um beijinho, meu neném! Muá, 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 muá! Muá, muá!